Olá, me chamo Leandro Nascimento e quero rapidamente compartilhar com você um pouco da minha história. Há 10 anos desenvolvo um trabalho dentro da indústria de Network Marketing, Marketing de Relacionamento. Nesses 10 anos eu cresci muito, aprendi muito, tenho evoluído muito como pessoa principalmente. Poucas pessoas sabem que eu era gago, tímido e introvertido. E através dos grandes sistemas de treinamento da indústria de multinível, eu consegui superar esse desafio. O desafio de comunicação, o desafio de falar com pessoas, de me comunicar. Esse é um dos principais e maiores resultados que eu obtive dentro da indústria de Marketing multinível. Quero te dar alguns recados rapidamente. Evite conversas paralelas, evite qualquer coisa que possa tirar sua atenção agora. Pegue um papel e uma caneta para fazer anotações. Joia? Vamos lá, vamos começar então a nossa apresentação. Essa apresentação vai acontecer em 3 momentos, em 3 partes. Na primeira parte eu falo um pouco sobre a empresa, sobre a estrutura, sobre o negócio. No segundo momento eu falo um pouco sobre o produto que nós comercializamos. É a terceira parte, a cereja do bolo, eu vou falar como ganhar dinheiro. Como você que está me assistindo pode obter resultados financeiros incríveis através dessa ferramenta. Sejam bem-vindos mais uma vez, me chamo Leandro Nascimento e essa que aparece na sua tela é a minha esposa. Somos empresários e desenvolvemos juntos esse negócio. Quero falar rapidamente com você um pouco sobre os 10 maiores sonhos dos brasileiros. Olha que bacana, que está aparecendo aí na sua tela agora, são os seguintes. Os brasileiros gostam muito de restaurantes e baladas, academias e outras atividades, eletroeletrônicos, tratamentos de estética, cirurgia plástica, viagens de finais de semana. E aí vem dois grandes sonhos dos brasileiros, né? Que é o carro e a sua casa própria. E aí lá embaixo você consegue ver, em uma extensão do gráfico, que os grandes sonhos dos brasileiros são viagens nacionais e viagens internacionais. E é sobre isso que nós vamos falar. O que você deseja? Agora nós vamos falar um pouco sobre sonhos, sobre o que nós buscamos. Desde que nós iniciamos a vida profissional, o que realmente nós buscamos? Está aparecendo aí na sua tela. O que você deseja? Tempo livre? Renda extra? Ter um negócio próprio? Segurança? Aposentadoria digna? Qualidade de vida? Conhecer pessoas? Ajudar pessoas? Deixar um legado? Viajar e ter liberdade? Olha aqui pra mim. Infelizmente, milhares de pessoas vivem sem um propósito, sem um porquê muito bem definido. Você entender que a vida passa muito rápido e não valeria a pena passar essa única vida que nós temos de forma displicente, sem aproveitar realmente o que podemos aproveitar. E eu entendo que se nós temos apenas uma vida pra gastar, eu vou repetir, se você tem apenas uma vida pra gastar, por que aceitar uma vida comum, rotineira, viver todos os dias a mesma vida? Eu sempre digo que tem pessoas que não vivem 30 anos, ela vive 30 vezes o mesmo ano, não é verdade? Então eu quero desafiar você a sonhar, acreditar que você pode conhecer um pouco mais esse mundo, viajar, ter um estilo de vida diferenciado. Agora vamos iniciar a parte da empresa. Vou falar um pouco sobre realmente o que, quem nós somos, né? Quem somos? O Michael Hutch é o presidente fundador da companhia. O Michael, olha só que bacana, o Michael foi vice-presidente de vendas, parceiro, né? De um dos maiores palestrantes, o guru, né? O maior nome da PNL e do desenvolvimento pessoal do mundo, do planeta, que se chama Tony Robbins. Ele desenvolveu um trabalho na Electronic Data System e também foi um grande, é um grande escritor de bestsellers. Alguns executivos aparecem na sua tela também, aí na parte direita da sua tela, não vou entrar muito em detalhes pra gente ganhar tempo. Quem somos? Continuamos aqui, né? Então a Incruises, esse é o nome da empresa, Incruises. Nós somos associados à CLIA, Cruises Line International Association, que é a Associação Internacional de Cruzeiros. Olha que incrível. Pela primeira vez no mundo uma empresa de cruzeiros se associa, ingressa na indústria de marketing multinível. Isso é revolucionário. É pela primeira vez na história. Além de sermos a primeira e única empresa de cruzeiros no mundo hoje, olha que bacana, somos parceiros, temos como parceria as grandes e potências marcas de cruzeiros, que é, por exemplo, Royal Caribbean, a MSC, Disney Cruises Line e dentre outras. O que nós fazemos, né? Quem nós realmente somos? Quais são as nossas atividades? A Agência Internacional de Inteligência em Turismo está aparecendo agora na sua tela. Focamos na indústria de cruzeiros, somos membros da CLIA, possuímos licenças e garantias em todos os estados dos países atuantes, sistema inteligente de reservas em todo o mundo, explorando os destinos mais desejados. Estamos presentes em mais de 150 países no mundo. Nosso time de profissionais já soma mais de 50 anos de experiência no mundo das viagens e também em Network Marketing. Vou reforçar, o nome da empresa é Incruises. A empresa está em 150 países, escritório na Califórnia, nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil. Chegou no Brasil, está na sua casa, está no seu celular, é o que você está assistindo agora. É incrível, sinta-se privilegiado por serem os primeiros dentre 207 milhões de habitantes a conhecer essa grande oportunidade. Vamos adiantar. Incruises. Turismo, a indústria dos trilhões. Sensacional, não é verdade? Por que cruzeiros? Eu também me fiz essa pergunta. Por que cruzeiros? Olha que bacana. Conforto. Você desembala sua bagagem uma vez em seu luxuoso resort, viaja com você por todo o mundo. Todas as refeições estão incluídas, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Todo o entretenimento está a bordo. Festas, piscinas, teatros. Eu fiz quatro cruzeiros. No final vou mostrar um pouquinho das fotos, das viagens que eu já fiz em cruzeiros. É sensacional. Ok, você pode ver mais do mundo em menos tempo. Por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Não sei se você já fez cruzeiro, mas pelo menos uma média, cada dez pessoas, oito sonham em fazer um cruzeiro. Incrível isso, né? Olha que interessante. Enquanto você dorme dentro do navio, você viaja. Isso é sensacional. Vou reforçar aqui. Turismo é a indústria dos trilhões. Isso é sensacional. Participar de uma economia trilionária. Isso é incrível. Ser co-participante desse mercado. Destinos mágicos ao redor do mundo. Viajar de cruzeiro. É de 30% a 50% mais barato do que hospedar em típicos resorts. Olha que linda essa tela que aparece pra você. O que poderia ser melhor no mundo com ótimos descontos? Isso tudo grátis. E pra melhorar, que tal ganhar dinheiro enquanto viaja o mundo? Sensacional, né? Presta bastante atenção aqui. Um amigo uma vez me perguntou, Leandro, você gosta de viajar? Eu disse sim. Ele continuou perguntando. E com os amigos? Eu falei, ótimo. Sensacional. Então é isso que a Incruzes está nos propondo. Você poder viajar, viajar com os amigos. Leandro, como assim? Calma, eu já vou te explicar. Isso é a cereja do bolo. Ficou pra última parte desse vídeo. Vou te ensinar como viajar de graça. Nós temos um plano de conhecer o mundo em 5 anos. Fique até o final. Assista até o final. Economia compartilhada. Agora nós iniciamos a terceira e última parte da apresentação. Que é como ganhar dinheiro com isso. Já falei um pouco rapidamente sobre a empresa, sobre o Michael Hutch, que é o CEO da empresa, o presidente e fundador. Falei um pouco sobre os produtos. O produto da empresa é cruzeiro. A empresa é focada em navegação, em cruzeiro. Temos mais de 5.500 destinos que você pode conhecer ao redor do mundo. Lembrando que a empresa está em 150 países. Vamos falar sobre como ganhar dinheiro com essa ferramenta. Você já deve ter ouvido falar do Groupon, do Uber, Airbnb, Netflix. Eu quero te falar um pouco sobre o poder da compra coletiva. Incrível isso, né? São várias pessoas fazendo uma busca, buscando aquele mesmo produto naquele exato momento. E consequentemente, é como se fosse uma compra em atacado. A empresa que tem o poder de compra, ela consegue tudo por um preço muito mais acessível. Não é verdade? Então, essa é a mágica. Essa é a grande mágica, a grande sacada da Incruzes. Proporcionar a você a possibilidade de fazer o cruzeiro com a sua família. Preço muito mais acessível. Um preço justo, um preço bacana. Embaixo fala um pouquinho sobre... Aí embaixo na sua tela, estou falando um pouquinho ali sobre o formato de trabalho home office. Vamos para a próxima tela aí e você vai me acompanhando. Trabalhe onde quiser. Estilo de vida. Por que estilo de vida? Porque com a Incruzes, nosso produto, eu não preciso provar para você que ele é bom. Eu não preciso provar para as pessoas que é incrível, que é mágico, que é apaixonante fazer um cruzeiro. Só para você entender um pouco o porquê eu não preciso provar. Simplesmente pelo fato de que quando eu falo de cruzeiro, eu falo de família, eu falo de férias, eu falo de casamento, lua de mel, confraternização de faculdade. Eu estou falando de casamentos. Enfim, tem uma infinidade de coisas que eu poderia colocar aqui que transmite o sentimento de alegria. Então é incrível. Eu fiz quatro cruzeiros e vou reforçar. É apaixonante. Você precisa fazer um cruzeiro. Eu costumo dizer que todos os seres humanos precisam pelo menos fazer um cruzeiro na vida antes da morte. Antes de morrer, precisa fazer um cruzeiro. E você precisa proporcionar isso para a sua família. Acompanha comigo aí. Passageiro inteligente. Olha isso. No lado direito da sua tela. Conheça o mundo em cinco anos. Dream Cruises. Mais de 5.500 destinos. Leandro, eu estava pensando que eu ia fazer cruzeiro só aqui no Rio de Janeiro, em Salvador. Não, meu amigo. Você vai ter à sua disposição uma plataforma inteligente que te proporcionará escolher destinos em 5.500 lugares. É incrível o que está diante dos seus olhos. É simples. Os associados só devem pagar 100 dólares por mês para se juntar ao clube. Calma aí que eu te falei que tem uma surpresa no final, não é verdade? Mas olha só, adicionamos 200 cruises dólares por cada mensalidade de 100 dólares. Então, aqui já começa a parte boa, parte incrível. O porquê em cruises. E porquê fazer cruzeiros pela em cruises, não por outras empresas. Porque nós adicionamos mais 100 dólares cada vez que você paga a sua mensalidade. Então, simplificando para você, cliente, você que quer apenas consumir o nosso produto, que quer apenas fazer cruzeiro. Você abre uma carteira dentro da em cruises, abre um cadastro e você acredita todo mês ali 100 dólares. No quarto mês você já tem 400 dólares. No quarto mês você já consegue agendar a sua primeira viagem, ok? Imagina, em quatro meses você já fazia a sua primeira viagem. Só que melhor, além dos 400 dólares, você vai ter mais 400. Por quê? Porque 100 dólares é igual a 200 cruises dólares. Economia compartilhada, sete formas de ganho. Se está aparecendo aí na sua tela, acompanha comigo. Bônus indicação direta, bônus residual, bônus espelho semanal, bônus de liderança, bônus global, reconhecimento relógio Rolex e reconhecimento carro. Como funciona o nosso plano de carreira, o nosso plano de negócios da em cruises? É exatamente isso. Acompanha. Bônus indicação direta. O bônus indicação direta da em cruises, ele é escalável. Ele não é um valor fixo determinado, não. Ele é escalável. Quanto mais pessoas diretas você cadastra, esse bônus vai aumentando, ele é progressivo. Então, a primeira pessoa que você cadastra, você ganha 50 dólares. A segunda pessoa, 60 dólares. A terceira pessoa, 70. A quarta pessoa, 80 dólares. A quinta pessoa, 90 dólares. E assim sucessivamente, até 150 dólares. Então, simplificando aqui, resumindo, você ganha de 50 a 150 dólares do bônus indicação direta. Bônus número 2. Bônus residual diário. Até um amigo me perguntou ontem, Leandro, por que diário? Olha que bacana. Porque a empresa paga por dia. Você vai receber um cartão internacional, diretamente da Califórnia, na sua casa, no seu endereço. E você vai, através desse cartão, receber as suas comissões, as suas bonificações diariamente. E isso é incrível. Porque a plataforma é online, é inteligente. E ela é totalmente automatizada. Recebe, paga-se muito rápido. Então, olha só que bacana. Bônus número 2 aparecendo na sua tela. Ganhe 5 dólares, sem limite de lateralidade. E ganhe em... Não, isso aqui é incrível. Ganhe em 20 níveis de profundidade. Isso é infinitamente incrível. Sem sombra de dúvidas, eu fiquei impactado quando vi, quando entendi que esse era um negócio que pagava em 20 níveis. Porque eu conheço vários planos de empresas de marketing multinível. Mas, praticamente todas que eu conheço pagam até a 9ª geração. Pagam por 9 níveis. 9 até, no máximo, 11 níveis. A Incruises, ela paga em 20 níveis. Tem um level muito forte. Um level realmente muito expressivo. Eu faço um exemplo, né? Perdão. Aqui eu faço um exemplo rápido. Mesmo bônus, o bônus número 2. Se você fizer apenas um trabalho de indicar 5 pessoas, de trazer 5 pessoas para esse empreendimento, para esse negócio. Olha só que bacana. Indicando 5 que indicam 5 em 5 gerações, apenas 5 gerações. Você vai ter um total de 3.905 pessoas. 3.905 pessoas vezes 5 dólares. Você faz um acúmulo mensal de recebimento de 19.500 dólares. Meu amigo, se você colocar na ponta da caneta, de aplicação agora na sua casa. Pode contar pelo dólar real. O dólar que está hoje, 19.500 dólares, vezes o valor real. É sensacional. Isso em apenas 5 gerações. Bônus muito forte. Bônus número 3. Bônus espelho semanal. Olha que bacana. Esse já é um bônus que paga por semana. Você ganha 100% dos bônus ganhados pelos seus diretos. Para simplificar esse bônus, funciona da seguinte maneira. Se você indicar pelo menos 3 pessoas dentro da semana, tudo que eles ganharem, tudo que os seus diretos ganharem, esse bônus reflete em você. Por isso se chama bônus espelho. Tudo que os seus diretos produzirem durante a semana, se você tiver cadastrado pelo menos 3 diretos na semana, você vai ter uma participação de 100% em tudo que os seus diretos ganharem também naquela semana. Aí tem um exemplo assim, se os seus diretos ganharem 1.500 dólares durante a semana, você também vai ganhar 1.500 dólares na semana. Esse bônus fecha no domingo às 23 horas e 59 minutos e te paga na segunda-feira. É espetacular. Vamos lá, meus amigos. Bônus de liderança residual. Bônus de liderança residual é quando você começa a construir um time, começa a construir uma equipe, começa a indicar pessoas e aí quando você atinge 30 pessoas na sua equipe, você passa a ter um residual a mais, fora a indicação direta, fora o bônus residual, fora o bônus espelho, você passa a ter um residual, não posso falar, usar o termo fixo, mas você tem um bônus já determinado de 300 dólares por 30 pessoas ativas. Leandro, meu time cresceu, meu time aumentou e tem 100 pessoas. Com 100 pessoas você tem 1.000 dólares a mais. Leandro, meu time tem 250 pessoas, 2.500 dólares. Leandro, meu time tem 500 ativos, 500 pessoas, 5.000 dólares. Leandro, meu time tem 1.000 ativos, 10.000 dólares. E assim sucessivamente, como está aparecendo pra você e bacana que isso é mensal, tá? Todo mês na sua conta. Espetacular. Lembrando que os valores que estão aqui estão em dólares. E aí você faz a multiplicação pelo real. Plano de carreira. Nosso plano de carreira começa quando você tem 30 pessoas ativas na sua organização e você se torna um diretor de marketing, ok? Como diretor de marketing você tem uma média de ganhos aí de 450 dólares. Próximo patamar é o nível de diretor de marketing sênior com 100 pessoas na sua organização. Onde você passa a ter uma renda média aí de 1.500 dólares por mês. Próximo nível é o nível de diretor regional. Nível de diretor regional com 250 pessoas na sua organização, você passa a ter uma renda mensal de 3.750 dólares. Diretor nacional. Como diretor nacional é quando você atinge 500 pessoas na sua organização e você passa a ter uma renda mensal estipulada em torno de 7.500 dólares. Espetacular. Diretor internacional com 1.000 pessoas na organização, onde você passa a ter uma renda próxima em torno de 15.000 dólares. Executivo diretor, 2.500 pessoas na organização, 37.500 dólares. E o último nível do plano de carreira que é o Board of Director, que é quando você tem 5.500 pessoas na sua organização e você tem uma renda de 110.000 dólares mensal. Apenas uma estimativa, ok? Só uma prévia para você ter um parâmetro de quanto que cada líder ganha em cada nível, por mês. Bônus número 5. Bônus global. A empresa, ela divide, compartilha 5% do faturamento global com seus associados. Reconhecimento Rolex, reconhecimento carro, promoções incríveis. Lembra que no início desse vídeo, eu falei que eu ia ensinar você como conseguir a sua mensalidade gratuita, como conseguir a sua membresia grátis? Então, agora é a cereja do bolo. Vou compartilhar com você como viajar o mundo, conhecer o mundo todo de graça, sem tirar dinheiro do bolso. E melhor ainda, é em cruzeiro. 5 poderosos incentivos. Incentivo de membresia grátis. Incentivos de bônus cruz e dólares. Incentivo arranque rápido de novos associados. Incentivo de viagens Dream Cruises. E pin de reconhecimento mais relógio Rolex. Isenção das mensalidades. Indique apenas 5 amigos. E olha só, com 5 amigos ativos, você ficará isento das mensalidades, acumulando cruzes e dólares todo mês, para usar quando desejar. Meu amigo, você entendeu isso? Com apenas 5 indicações. Eu vou repetir, com apenas 5 indicações. Você adquire sua membresia grátis, no maior clube de cruzeiros do planeta, que se chama In Cruises. Apenas 5 amigos. E você tem a sua mensalidade de 100 dólares isenta. Você vai ficar isento da sua mensalidade. E o melhor de tudo, é que mesmo assim, a empresa acredita os 100 dólares cruzes, para você continuar acumulando dólares, porque a empresa quer que você viaja. Afinal, o produto da empresa é viagem. E quanto mais você viaja, mais publicidade. Você faz fotos no Facebook, fotos no Instagram. e isso faz com que você inconscientemente, ou indiretamente, enfim, você esteja promovendo o nosso negócio. E por isso se chama Plataforma Inteligente, porque você promovendo, é bom para você e é bom para a empresa. Entendeu a jogada? Entendeu a sacada? É por isso que a empresa quer que o maior número de pessoas viaje por todo mundo. Além de você ter a sua mensalidade gratuita, nós temos o bônus de dólares extras. Olha que incrível. 1.250 dólares extras. O segredo é indicar 5 amigos e ajudá-los a fazer o mesmo em 5, de 5 em 5, em 60 dias. Vou explicar um pouquinho melhor. Se você, dentro de 60 dias, trouxer 5 amigos e ajudar os 5 amigos a fazer o mesmo, 5 vezes 5 é 25. Então 25 mais o 5 que você indicou, totalizam 30 pessoas. Se você fizer isso em 60 dias, você vai ganhar, além de tudo que você já viu, você vai ganhar mais 1.250 dólares de presente da empresa para poder viajar. São 1.250 dólares como milhas. Esse é um dinheiro para trocar em viagens. Mais 350 dólares em dinheiro para a sua carteira, para o seu cartãozinho internacional, para você ir para a padaria, ir para a loja, utilizar onde você quiser com a sua família. Então isso é espetacular. Como se associar ao projeto? Você pode ser um cliente, apenas um cliente, nós chamamos de passageiro inteligente, porque você vai desfrutar de um programa incrível, você vai ser sócio, membro do maior clube de cruzeiros do planeta Terra, e primeiro, é o único clube de cruzeiros, ou você pode se associar ao nosso negócio, e além de viajar, obter uma nova fonte de renda, onde você vai ter uma micro franquia, home office, um trabalho que você pode desenvolver em qualquer lugar do mundo. Desde que você tenha uma internet e um celular, você pode fazer negócios através da Incruzes. Por exemplo, eu acabei de iniciar, estou fazendo esse vídeo aqui, eu tenho uma semana de negócio, eu já tenho pessoas iniciando esse projeto na Bolívia e no Japão. Incrível! Isso é incrível! Literalmente um negócio sem fronteiras. Para se associar com um passageiro inteligente, você faz um cadastro, adquire sua carteira e acredita lá 100 dólares por mês. E para ser um empreendedor, se você quer ser empreendedor, você faz o seu cadastro com a pessoa que te mostrou esse vídeo por 295 dólares. Essa é a adesão total do nosso negócio. Lembrando que, dentro desses 295 dólares, já está inclusa a sua primeira mensalidade de 100 dólares. Passageiro inteligente, investimento de 100 dólares, mês, participa do sistema inteligente de acúmulo de milhas, cruzes, dólares. E quem é o micro franqueado? O micro franqueado possui direito da expansão da marca a nível global, participa integralmente de todo o sistema de remuneração e do plano de carreira da empresa. Lembrando, azulzinho aí embaixo da sua tela, mais promoções e membresia grátis. Para a gente terminar, Leandro, por que em cruzes? Vou te explicar. Olha que bacana. Negócio online, liberdade, tempo livre, não precisa vender produtos, não depende de fábrica, não depende de logística. Você vai ter um cartão internacional, você recebe um dólar, viaja grátis e participa do programa Conhecer o Mundo em 5 anos. Sensacional, não é verdade? Para a gente finalizar, eu compartilho com você agora a última tela, uma das últimas telas aí, que é a minha tela de lifestyle, onde eu mostro um pouquinho de alguns cruzeiros que eu já fiz na minha vida. Eu fiz 4 cruzeiros, sendo que o primeiro dele foi pela Royal Caribbean, foi um dos cruzeiros mais luxuosos que eu já vi em toda a minha vida. Depois desse cruzeiro da Royal Caribbean, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, eu fiz mais 3 cruzeiros. Por isso sou tão apaixonado, por isso eu amo tanto cruzeiro e por isso eu optei em trabalhar com em cruzes. Viaje mais barato, viaje sem custo, ganhe dinheiro viajando, se associe a essa empresa. Lembrando que nós estamos apenas começando um trabalho no Brasil, somos pioneiros nessa indústria. Lembrando que o mercado de turismo movimenta trilhões de dólares e nós estamos nadando de braçada nessa indústria trilionária que com certeza vai somar muito na minha, na sua, nas nossas vidas. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Me acompanhe no canal, tamo junto aí, viu? Abraço! Tchau! 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 Tchau!